Fala, rapaziada! Mais um vídeo do canal e mais um vídeo dentro da quarentena. Espero que vocês estejam se cuidando, lavando as mãos, passando álcool em gel. Importante a gente cuidar, principalmente, de quem tá próximo da gente. Hoje nós estamos em quatro na gravação. Lu, meu filhote, Enzão, meu filhote, Zizo, meu enteado, filhote. E hoje a gente, claro, respeitando a quarentena, são pessoas do meu convívio. Até por isso que o Fla Marion não está aqui. Fla, um grande abraço pra você. Já já quero uma palavra sua aqui pra você opinar quem vai vencer. Enzão, geralmente você vem perdendo pra mim. O que você acha? Queria deixar claro que eu passei a semana inteira treinando pra vir e ganhar de você no seu canal. Porque eu não aguento mais perder pra você. Mas você vai perder de novo. Eu vim, treinei e vou ganhar de você. E hoje os convidados são o Lu e os Zizo. Eles vão entender agora o que vai ser. Nós vamos fazer um desafio igual nós fizemos com o Banheiristas. Ali atrás vocês já vão ver, tem dois bambolês nos ângulos e dois bambolês atrás. Então eu vou ter uma dupla, o Enzo vai ter uma dupla. Quem acertar três em cada espaço, a dupla que acertar, é a dupla campeã. Hoje, nem eu nem o Enzo vai escolher a nossa dupla. Tá aqui, ó. Tá aqui os papéis. Em vez de eu e o Enzo sortear quem nós vamos pegar, vocês vão sortear quem vai ser a dupla de vocês. Quem quer pegar primeiro o papel? Luíde, pega. Então peraí, Lu. Joguei no chão, você pega um e vai ser sua dupla. Zizo, pega o outro e vai ser sua dupla. Faltou. Então a minha dupla, eu e o Enzinho. Já vi que não vai dar certo. A dupla Enzo e Luíde. Então eu acho que... Lu, você queria ganhar hoje, mas você caiu numa dupla. Caiu nada aqui. Eu acho que você vai perder de novo. A união dos irmãos... Irmãos? Irmãos. Dos irmãos? A união dos irmãos faz a força. Quero ver, então. Fla, agora, sempre estranejar quem ganha nesse desafio. Eu e o Enzinho ou o Enzo e o Luíde? Quando você vai contra mim, você vai errado, hein? Fala, Falcão. Tudo bem? Nesse desafio aí, a minha aposta é em você e no Enzinho. Valeu? Bom desafio e lembrando a galera toda aí pra se inscrever no canal, deixar o seu like e muitos comentários aí também. Valeu, galera. Forte abraço, Falcão, e bom desafio pra vocês aí. Bom, gente, vai ser muito legal esse desafio. Já se inscreve, dá like, compartilha. Batemos um milhão. Agradecer mais uma vez todos vocês por terem feito alcançar essa marca, mas quero chegar a dois. Então vocês compartilharem, vocês dividirem com os amigos. Pra gente é muito bacana. Bora pro desafio? Bora. Então vamos. Então, gente, ó, tá ali. Ângulo direito, ângulo esquerdo, embaixo esquerdo, embaixo direito. Não tem ordem. O importante é terminar as séries, assim como o vídeo que vocês viram agora há pouco do exemplo que eu fiz com o banheirista, certo? Então a dupla tem que acertar 12 bolas. 3, 3, 3 e 3. Detalhe. Tranquilinho. A última bola da dupla tem que ser rolando. Então nós vamos vir aqui, fazer isso aqui. Se tá faltando ali, tem que acertar ali, certo? Certo. Só pra dar uma incrementada. Quem começa? A gente começa. Então beleza. Valendo? Valendo. Então vai, Inzão. Primeiro chute. Primeiro chute, 12 bolas. 12 bolas, certo? Boa sorte pra você. Tô 11 bolas. Minha primeira já acertei. Então vai. Ah, zero. Inzão, capricha, sai na frente. Zero a zero. Zero a zero. Vai, Lu. Ah, moleque. Tudo zero, tudo zero. Isso que era tudo dando porrada. Começar ali que é mais fácil. 1 a 0 pra nós. Não é força, é jeito, rapaziada. 1 a 1. Aqui é fácil. Só acertar o passe. Cada um que chutar, pega a sua bolinha, tá? Tá bom. Ai, vocês podem passar a frente agora, hein? Continua 1 a 1. Sobra pra mim de novo. Então vai. Meu Deus! Não acredito nisso. Bola na trave, não. Zero o placar. Segue 1 a 1. Meu Deus, coisa ridícula. Tô brincando, rapaziada. Tô brincando. Vai, Zizo. 2 a 1, vai. Orra, que coisa feia, hein? Tá usado alto, não é meu forte, viu, goleirado? Nossa, que bola. Você pode ver que meu irmão... Que isso, cara. Ele... Ele... Tem um tapa, né, velho? 2 a 1 pra eles, porém, eles num chute mais difícil já na frente. Isso daí leva muita vantagem. Eu vou ali na confiança, pra gente ficar doido... Não! 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 Isso aí, vem na confiança. 2 a 1, Zizo. Se eles abrirem 3 agora, complica, hein? Então eu vou na confiança, então. Engole e fala, né? Na confiança aqui, ó. Só acertar o passe. Bola aí, hein? Só acertar o passe. Errou, errou. Errei, errei aonde? 3 a 1. Vocês estão do 3 a 1. Ai, boa bola, boa bola, Zizo. Não, abri com a 3 a 1, moeu pra eles. Não, moeu a nada. A gente busca. Valeu, valeu, valeu. Ele está no campo. Ai, que beleza. 3 a 2. 3 a 2. Ah, errou. Vai, vamos. Ah, que pecado. Que pecado. Empata. Sem força, vai. Foi? Foi. Aproveita, gente. O Enzo tem um canal no YouTube, que é o canal de Vibradores. Fala aí, Enzo. Estamos voltando com tudo, hein? Rapaziada, esse ano aí, rumo a 300k e é nóis, rapaziada. Tamo junto. Nossa, que batida, mas foi fora. Não vai, velho. Eu vou dar confiança ali, ó. Meu Deus! Não é possível. Ô, Luidão, sabe o que eu vou fazer? Eu vou matar um bambolê. Eu vou cancelar aquele bambolê ali, ó. Acertei ele, matou aquele ali. Vamos que vamos, então. 3 a 3, hein? Já eliminamos o bambolê de baixo. A gente acertou 3 no bambolê de baixo da esquerda e 1 no bambolê de cima da direita. Então vocês têm 3, 3 e 2 pra fazer. Isso. Certo? Que isso, moleque! 4 a 4. Eles estão pondo muita força, cara. Desvole ali mesmo, ó. 5 a 4 pra nós. Ah! Que raiva! O Luigi tá te salvando aí, viu? Salvando porque eu acertei 3. Vai. Foi? Acertou. 6 a 4. 6 a 4. Dá um passe ali, ó. Dá um passe. É um jogo assim, né? Você é fino, moleque. É só tirar a força, vai. Vai, Kevin DeBluid. Aí, moleque! Ô, Zizô, se a gente abrir 7 a 4, lembra que tava 4 pra eles? Sim. Vamos, 2. Ai, meu Deus, tá complicado, hein? Corre atrás. Tá complicado, hein? Sacanade, sacanade. Gizô, vamos dar uma goleada. Vai, 8 a 4. Nossa senhora. Só que a gente falta um ali pra eliminar. Que bola, moleque! Vamos, pô. Caralho! Vamos! Eu vou aqui, ó. 8 a 5. 8 a 5. Que mentira! Não é possível, velho. Não é possível, não. Ah, meu Deus, não vai. Quanto tá? 8 a 5. Luidão, aquele passo, moleque, ó. Tá ligado? Só um passezinho suave, cachorro. Aquele mesmo. Que bola, papai. O Luigi tá salvando a pele aí, hein? Vamos eliminar aquela de baixo ali, Zizô? Vai lá, vai lá. Então vai. Como eu vou errar, gente? Não tem jeito de perder pra eles. Não tem jeito. Eu vou eliminar de baixo e só vai faltar os de cima. Agora. Quando não é pra direita, é pra esquerda. Não vai no meio. Ou na trava do bambolê. Gente, 9 a 6. Já aproveita, dá like, compartilha. Preciso atingir 50 mil likes. Vou até tentar daqui a pouco, tentar uma de letra. Não sei se eu vou conseguir. Mas eu preciso que vocês compartilhem e comentem. Lembrando também que a série Vai Pra Cima Fred tá um sucesso. Todo domingo sai um novo episódio. Então você não pode perder. Tá aqui o link da última série que saiu. Não deixe de acompanhar. Vai Pra Cima Fred. Valeu? Vamos seguir pro desafio. Se fosse travessão, gente, você tava com 30, hein? Elimina o cantinho, moleque. Caraca, que bola, cachorro. Que bola, velho. Que isso, mano? Que isso. É, 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 é. Vamos! Meu, olha a perfeição. A bola foi bem onde a corujia dorme, velho. Isso aí deveria valer uns 3. Vem, molequinha. Ai, meu Deus do céu. Boa batida. Ah, moleque! 10x9, moleque. É 10x9. Vamos coçar. Será que eu tento a letra? Não, não. Eu vou normal. Vai normal, vai normal. Eu acho que eu vou de letra. Vai de letra. Eu vou de letrinha. Toma, falei pra você ir. Você achou que eu ia errar? Eu achei que errar. 11x9, gente. Eu falei que se eu fizesse, se eu desse a letra, eram 50 mil likes. Então, eu fiz por vocês. Então, vai lá, 50 mil likes, compartilha, que eu vou ganhar deles de novo. Vamos! Agora é como vamos. Vamos! Zizo, agora é isso aqui, ó. Tirou ela em movimento e chuta. Movimento, bateu. O que tá faltando é aquele lá, tá? Luidão, Luidão, acertou agora, não é ganho, tio. Eu tô falando. Se você acertou agora, a gente ganha. Porque meu pai vai errar e depois eu acerto. Bora, Luidão. Mas não passou ali, cara. Passou? Eu vou cantar, Pedro. Eu achei que não entrou, não, cara. O Falco errou, o Luiz acertou e é campeão. Sou eu agora. Ele vai errar, ele vai errar. Tá parado aí, meu? Tá na mão. Tá na minha mão, rapaziada. Tá na minha mão. Eu acho que eles fizeram três músculos que não foi, mas isso é certo. É, tem que chutar pro meio. Vai. É, tem que chutar pro meio. Eu falei. Esquece que a gente tem mais um chute. Eu falei. Feita não, molequinho. Acabou. Acabou. Acabou, acabou. Valeu, pai. Acabou. Pegou bem. Bom, rapaziada, mais um vídeo do canal. Zizão, perdemos, né? Não, mas a próxima vez... Mas nós demos muito boi pra eles. Estava 11 a 9, vacilamos muito. Mas foi bom, minha dupla. Chega batendo. Lu, obrigado por você estar no canal. Faça a sua consideração deste roubo. Primeiramente, eu queria falar que foi muito fácil. Nada disputado. Que isso, cara. 12 a 11. Ele sempre fala muito. Fala que vai ganhar de mim. Falou antes do vídeo que ia ser fácil de novo. Eu vim aqui e ganhei dele de novo. Eu falei. Quando eu tô preparado, eu ganho. Agora vim, treinei, ganhei e fiz minha parte. Então, beleza. Já que você tá falando isso, vamos fazer uma só eu e você. Só eu e você, de novo. Que eu me senti desafiado. Eu e você com o cronômetro rolando. Beleza. Certo? Vamos. Aproveitando, gente, semana de Dia das Mães. Todas as mães sintam-se abraçadas aí. Um feliz Dia das Mães pra todos. Mostrem esse vídeo pra mãe de vocês. Compartilhem. Façam ela se inscrever no nosso canal. Com certeza vai se divertir muito. Obrigado, molecada. Até a próxima. Mais um vídeo. Fui. Valeu. É meio uma montanha. Eu vou muito bem. Eu vou muito mal. Eu não entendo nada que o Ricardinho põe nessa prancheta. Para uma 10, então, pro titio. Parece que eu tô aprendendo a lutar com o Rock Balboa e o Anderson Silva. A hora que eu tava tanto esperando, mano. A hora do primeiro jogo treino.